Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar a atacante que já está muito próxima de ser confirmado Como novo reforço do Paissandu Estamos falando de Gustavo Custódio 26 anos de idade que estavam jogando pelo Atlético de Alagoinhas E chega para ser mais um atleta bicolor No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação, histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever Aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo Ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional Casa de apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores Cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer, é claro De se cadastrar usando o nosso cupom FBSEGCHULICTAR Na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Números de Gustavo Custódio Na atual temporada, ano de 2023 Vamos nessa Lembrando que ele tem 26 anos de idade 1,69m Começou a temporada pelo Capital E depois Se transferiu para o Atlético de Alagoas Bora lá 30 partidas desse ano 29 delas como titular 3 gols marcados 1 assistência 1 pré-assistência 25 passos para a finalização 46 arremates Com 27% De acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 8,7 vezes A cada 90 minutos Acertou 82% nos passos que tentou Tomou 7 cartõezinhos amarelos E foi expulso uma vez do Gustavo Custódio Nesse ano De 2023 Torcida do Papão Contem para mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam da performance do atleta Nessa temporada, claro Vou trazer mais informações Vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção e descontinho Então corre lá Na Centauro Que como sempre está rolando ele O nosso cupom FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto Em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro Como por exemplo Uniformes oficiais Do Pai Sandu Você encontra com desconto Tá bom? Voltando para o Gustavo Falar mais um pouquinho Sobre a sua temporada Bem pessoal Diferentemente Do que aconteceu na maioria Das temporadas da carreira Do jogador 2023 Vencendo até um bom ano Para o atleta Claro Não jogou em equipes de magnitude Do nosso futebol Não jogou as principais ligas Que a gente tem Estaduais Campeonatos nacionais A gente jogou na série D Campeonato baiano Campeonato lá de Brasília Não fez assim Super jogos na temporada Mas pelo menos No contexto que ele estava inserido Vinha sendo um titular absoluto Tanto no capital Lá no Distrito Federal Quanto no Atlético De Alagoinhas Fez 29 jogos como titular Somente um veio do banco de reservas Nenhuma vez por exemplo Foi relacionado E ficou sem jogar Então sim Contexto técnico de Qualidade duvidosa Sim Mas pelo menos Vinha sendo titular Ela estava com a confiança alta E também Está vindo com o ritmo de jogo Tá bom? A nível de função pessoal O posicionamento Dentro de campo Por onde será que ele pode jogar Por onde ele pode entrar em campo E ajudar O Pai Sandu Vem pra tela Pra vocês verem comigo Mapa de movimentação Mapa de calor do Gustavo Nessa temporada de 2023 Ele é um atacante De lado de campo Tá bom pessoal? E fica bem claro aí no mapinha Que ele é um cara que pode jogar Tanto pelo lado direito Quanto pelo lado esquerdo Ele é destro Pra quem não conhece Então Quando tiver pela direita Tem ideia Isso aqui Busque mais o fundo do campo Quando tiver pela esquerda Trazer pra dentro Pra buscar a finalização O Gustavo É um jogador veloz Tá bom pessoal? Não é assim que ele Primor da qualidade técnica Da finalização Da tomada de decisão Como a gente gosta de dizer Mas é um cara que tem Como característica assim A velocidade E partir pra cima Dois marcadoras É uma quase tradição Aqui no futebol brasileiro De jogadores que atuam Nessa faixa do campo Beleza Temporada de 2023 Entendemos O atual momento do atleta Mas por quais clubes Ele jogou Num passado recente Será que conseguiu ter um desempenho Pelo menos próximo desse Que tá tendo nesse ano? Vem pra tela Pra vocês verem comigo Pequeno histórico Na carreira As últimas quatro temporadas De Gustavo Custódio Como atleta profissional Vamos lá Em 2019 Jogando pelo GQ Fez oito jogos Seis como titular Dois gols marcados Nenhuma assistência Em 2020 Ele atuou um pouco pelo Bahia Um pouco pelo Incheon Equipe da primeira divisão Da Coreia do Sul Mas a maioria dos jogos Foi pelo Bahia Dez jogos Sete como titular Um gol marcado Nenhuma assistência Vem em 2021 Começa a temporada pelo Bahia Faz ali um campeonato baiano Quando o tricolor de aço Usava aquela equipe de aspirantes Como eles chamam Depois se transferiu pro Retro Equipe de Pernambuco Fez vinte jogos Quatorze como titular Dois gols marcados E uma assistência Ano passado Jogou o campeonato gaúcho Pelo Caxias E o Paulistão da série A2 Pela portuguesa Somando doze jogos Três como titular Nenhum gol marcado Nenhuma assistência Então como eu falei Lá no começo Do nosso vídeo A temporada de 2023 Mesmo sem ter assim Grandes números É a temporada de mais destaque Do Gustavo Onde ele já tem A maior quantidade de partidas Disputadas E o ano a maior Também Como titular Já é o ano que ele marcou Mais gols Ao longo da Da sua carreira Então assim O passado Até jogou em equipes tradicionais O Bahia Que é um gigante Do nosso futebol Pela portuguesa Uma equipe tradicional Mas pelo Bahia Foi só torneios Quando usava Essa equipe alternativa E de resto Sempre jogando torneios menores Jogando também na Coreia do Sul Mas lá ele praticamente Também não performou Beleza? Voltando pra mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação Gustavo Custódio muito próxima Do Pai Sandu Bem pessoal Fica até um pouco difícil Falar Nem eu tenho Um pleno conhecimento Sobre o atleta O material que a gente tem Pra observar o atleta É muito reduzido A gente tem pouquíssimos jogos De série D Pra poder observar Campeonatos estaduais Até no Baiano Quando ele tava ali Era sempre uma equipe alternativa Do Bahia Então até pra gente fazer Uma análise mais profunda A gente tem um pouco De dificuldade Pelo pouco que eu pude observar É um jogador com uma carreira Não tão empolgante assim Eu acho que agora Se ele realmente jogar Pelo Pai Sandu Tiver sequência Vai ser o maior desafio Da sua carreira Porque pelo Bahia Ele ficou jogando só Pela equipe de aspirantes Do Tricolone Então agora ele vai jogar Na equipe principal De um gigante Do nosso futebol Que tá no momento conturbado Precisa rapidamente Ganhar pontos Na série 100 Então agora a gente vai poder Ter um pouco mais de rodagem De ver um pouco mais De testes Pro Gustavo Então sinceramente Eu não consigo nem dizer Que é uma aposta ruim Nem que é muito boa Eu acho que é uma aposta Que o Pai Sandu Tá fazendo Mas por esse histórico Toro de carreira Não tão empolgante assim Eu acho que é uma aposta arriscada Que o Pai Sandu Tá fazendo Pra aqueles mais otimistas Pelo menos Ele chega no momento Que a nível de confiança Ele tá um pouco mais em alta É um ano que ele vem Mais jogando Mais vezes Mais minutos Em campo Desde que virou profissional Tá bom? Daí minha opinião Eu falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor Bicolô Se gostou da contratação Concorda ou discorda Com o que eu falei Conta pra mim Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça de ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu! Tchau!